Olá Porto Velho, querida e amada capital simpatia, olá você de todo o grande estado de Rondônia que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, nos força e beleza em tudo o que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado o secretário, o chefe de políticas governamentais, eu nunca sei dizer o título, bem que é? Secretário-Geral de Governo. É, dá no mesmo, políticas governamentais, dá no mesmo. É a mesma coisa. É, porque esse é o que dá o geral de governo para as políticas governamentais, ele que dá a norma. É, vamos falar, igual Casa Civil, é, igual Casa Civil mesmo. É, é a mesma situação. Você está bem, meu querido? Bom te ver, meu irmão. Tudo em paz, bom te ver, bom ver a Thaís, nosso cumprimento, cumprimento a todos os seus espectadores do conteúdo Amazônia. Estamos aí à disposição, prestar mais uma vez esclarecimentos à nossa população de Porto Velho do que a Prefeitura vem fazendo. Perfeito. Primeira coisa que vou fazer é deixar a Thaís te cumprimentar, vai lá, Thaís. Vasílio, prazer tê-la aqui em nosso programa. Realmente, como você disse, é importante que a nossa população saiba o que acontece dentro da Secretaria de Governo, que é onde fica o nosso chefe do executivo da Prefeitura Municipal de Porto Velho. A gente sabe que o trabalho é árduo, mas que os objetivos, os planos, os projetos estão acontecendo e a nossa população precisa também tomar conhecimento dessas atividades. A vocês de casa, agradeço mais uma vez estarmos juntos. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram. se inscreva também no canal do YouTube. Perfeito. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar a trabalhar. Vamos, querido. Por favor, eu desmolsa a vinheta. Bom, já que a gente vai falar do cidadão aqui, daí não vai falar pouco dele, perfeito, Eu vou chamar um parlatório especial com a mensagem de Natal e Ano Novo dele, tá bom, meu querido? Para começar, por favor, Deus, a mensagem do perfeito. Nós estamos agora encerrando o terceiro ano do nosso mandato, da nossa gestão. E toda a população de Porto Velho tem participado, tem acompanhado, tem torcido para que nós efetivamente consigamos construir uma nova cidade. E nós estamos chegando no nosso Natal agora de 2019, virada de ano para 2020, aonde nós esperamos ainda muitas conquistas para a cidade de Porto Velho. Mas nada disso teria importância se não fosse o amor, o carinho que as famílias portovelhenses tem pela nossa cidade e apoiado a nossa gestão de dia e de noite, torcendo por melhoras na nossa capital. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, repleto de muita paz e, sobretudo, muito amor e união de todas as famílias. Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês. Basílio, você é um cara, vamos dizer assim, um cara jeitoso, um cara tranquilo. O ex-governador Confúcio Moura, você era um dos homens fortes que estavam ao lado dele. Você tinha uma relação de amizade, de proximidade. Eu frequentava até a sua casa, né? Sim. Uma vez ele botou no blog, estava te fazendo uma visita, eu acho, não lembro. Eu só sei que chegou até mim. Como é trabalhar com o Hildo? Porque você trabalhou com o Confúcio, está dizendo... Sim, é muito bom. Já é o segundo homem de grande relevância para o Estado com quem você trabalha. É, é muito bom. Eu conservo uma amizade com o doutor Confúcio até hoje. Esses dias fui a Brasília, passei um final de semana lá em Brasília. E cheguei sexta noite, liguei para ele, convidei para assistir um show de chorinho. Para minha surpresa, aparece ele mesmo dirigindo o carro dele, um Golf, que ele tem desde 2007. O cara está novinho, que era a esposa dele que usava. Mas aparece ele mesmo dirigindo, ela do lado. E saímos para jantar, assistir um show de chorinho. Uma pessoa maravilhosa, que é meu amigo até hoje. Ritmo completamente diferente do doutor Hildo. O doutor Confúcio, assim, é aquele intelectual, pensador, dorme muito cedo, acorda de madrugada para correr. Já o Hildo, um jeito mais agitado, é um pouco mais festeiro, digamos assim. Mas é uma pessoa também muito boa de trabalhar. Para ambas, são pessoas íntegras, honestas. Eu acho que honestidade não tem grau. Muito honesto ou pouco honesto, não. Ou é honesto ou não é. Ambos eu posso afirmar que são pessoas honestas, pessoas que prezam pelo recurso público, que olham sempre a questão profissional da gestão. E com isso eu não tive dificuldade, não tenho dificuldade de trabalhar nem com um nem com o outro. Está tranquilo. Eu te perguntei porque você já trabalhou com várias pessoas de relevância, mas o ex-governador e o topo e a feita capital, você conseguiu uma proeza. Sinal da sua capacidade, meu irmão. Eu tenho tentado fazer por onde? Me esforçado bastante. Porto Velho não é uma capital fácil. A gestão de Porto Velho é bastante complexa e acho que a gestão municipal patinou um pouquinho no começo. É normal, natural. No estado também é assim, agora que está engrenando, que a gestão a gente começa a ver algum sinal de melhora, normal, natural. Mas a gestão, eu penso que a gestão municipal agora está bem azeitada. A gente começa a ver resultados práticos sendo oferecidos para a população de Porto Velho. Essa iluminação de Natal, por exemplo, que é uma coisa que pode parecer boba. Falando em uma iluminação de Natal para uma capital, mas isso ajuda a autoestima da população. Isso acaba se tornando a capital um fluxo maior de turismo. de dentro, aqui dentro do estado mesmo, as pessoas querem vir para a capital, para passear no shopping, enfim, trazer suas famílias para jantar fora, conhecer a nossa capital. E a cidade estando, ela é enfeitada, digamos assim, ela é mais receptiva, recebe melhor seus visitantes. E acaba trazendo um fluxo de dinheiro, um fluxo de divisas, interessante para a cidade, para os comerciantes nessa época. Então a gente percebe que até isso, na gestão mudou, e entre outras coisas mais, né? A própria questão do transporte escolar, a questão da saúde, a gente percebe uma melhora aí substancial. Asfaltamento, enfim, praticamente todas as áreas. Tá bom, tá isso. Eu acho que normalmente se tem o histórico, né, de que o primeiro ano de um governo, ele é sempre para retomar os processos, conhecer a casa, ajeitar, para depois aparecer realmente, efetivamente, o trabalho e o planejamento que a gestão coloca em prática. Então, acho que agora, esse ano, acho que a gente teve um ganho muito grande, né, nos projetos, e eles começam a aparecer. O Espaço Alternativo, acho que foi o primeiro ano, desde quando estou aqui, cheguei a Porto Velho, acho que é o primeiro ano que eu vejo que realmente está bonito, né? As pessoas sentem prazer de visitar. Domingo, não conseguia se andar lá, porque todo mundo queria tirar foto. Então, isso mostra realmente um desenvolvimento, um carinho até que a própria população tem. E, assim, eu queria saber, acho que também várias pessoas perguntam bastante, quais são os planos para 2020, né, da gestão do governo para o próximo ano, que é um ano eleitoral também. Vou fazer uma retrospectiva aqui do que a gente fez de ganho, né? Se eu for para os planos do próximo ano, antes de mostrar o que eu fiz, aí, depois, eu chegar no ano que vem, me esqueci desse ano. Perfeito. Vamos lá. Dá para alencar, pelo menos, umas três coisas que foram ganhos reais para a população, que foram, assim, os grandes acontecimentos dessa gestão? Olha, eu colocaria, em primeiro lugar, essa questão do transporte escolar. Acho que quem vê, fala, bom, ficou praticamente um ano aí sem transporte escolar. Mas nós lutamos realmente contra forças obscuras aqui na gestão municipal, contra mesmo o cidadão de Porto Velho e vencemos. O prefeito, ele disse uma frase um dia, que foi muito marcante, quando falou a questão de máfia no transporte escolar, ele disse que a prefeitura, o prefeito não ficaria de joelhos. E eles fizeram de tudo, as empresas que estavam à frente do transporte escolar, fizeram de tudo para colocar a prefeitura, colocar o cidadão de Porto Velho, o cidadão portovelhense, de joelhos. E o prefeito, ele foi firme na sua decisão, pagou um preço político muito alto por conta disso, mas não se curvou. E nós conseguimos, efetivamente, de uma maneira plena, trabalhar a resolução disso. Acho que isso é uma grande conquista dessa gestão agora, 2019, que vai se consolidar agora no primeiro ano de 2020. Nós tiramos, Paulo Taís, 36 milhões de recursos próprios, agora no final do ano, para comprar 146 ônibus escolares novos, completamente adaptados à área rural. Pela primeira vez, Porto Velho vai ter isso. Que o que sempre aconteceu, todos os anos, pegavam aqueles ônibus velhos que não serviam mais para a capital, e colocavam para transportar nossas crianças na área rural. Isso sempre aconteceu, acontece ainda na maioria das cidades do Brasil. Porto Velho vai ser a capital com maior frota própria do Brasil. Isso com toda certeza. E isso eu acredito, eu acredito esse fato pessoalmente ao prefeito Hildon, que foi muito pulso dele de realmente saber fazer o que é certo e ter coragem para fazer, porque às vezes você sabe o que tem que fazer, o que é certo, mas cede a pressão, cede a esse ou aquele interesse. Ele não, ele sabia o que é certo e foi lá e... Foi no foco. Foi no foco, realmente perseguiu. Esse é um ganho, acredito também. Você pediu para falar três, né? Ah, vamos desistir, vai. Então, essa entrega dos ônibus, serão 146 ônibus todos juntos ou será fracionado por causa da produção e entrega, né? Perfeito. A gente tem, nós temos 57 veículos já em linha de produção que devem entregar no final de janeiro, começo de fevereiro e esse restante até o início de abril. Lembrando que as aulas no setor rural começam dia 1º de abril, ela começa em abril, por uma recomendação do Ministério Público, por conta do período chuvoso, não tem como se fazer transporte em todas as áreas rurais de Porto Velho. Então, o calendário rural, ele inicia mesmo em abril. Então, está tudo dentro do planejado, dentro dos conformes, digamos assim, para fevereiro e março totalizar essa entrega. Mas a entrega, ela deve se dar em três lotes, um de 57, outro de 50 e outro com o restante, né? Maravilha. Falei três principais, mas você pode falar mais, tá? Ah, tranquilo. Eu destacaria também o trabalho de asfaltamento que vem sendo feito na cidade, Operação Tapa Buracos também. E um dado curioso, Porto Velho, nessa época do ano, a gente tem entre 50 e 80 novos buracos por dia nas ruas. E aí, temos uma equipe aí, bastante atenta, trabalhando, a equipe do Diego, da CEMOB, trabalhando aí para tampar buracos em Porto Velho, uma coisa que atinge praticamente toda a população, quem não tem carro, mas usa de alguma maneira para se locomover, ou seja de ônibus, moto, enfim, usa as vias de Porto Velho. E o asfaltamento também. Fizemos esse ano já 33 quilômetros de asfaltamento. Na semana passada, o prefeito lançou uma nova frente de trabalho, que é recapiamento, que a gente consegue fazer nessa época agora, mesmo com chuva, você faz recapiamento, porque a base está pronta. Então, e o recapiamento é importante, porque ele vem exatamente da manutenção, onde já tem asfalto, mas aquele asfalto está se deteriorando, e você vai fazer a boa gestão de recursos públicos. Serão 60 quilômetros de asfalto agora, nesse período chuvoso. E aí recomeça a questão do nosso asfaltamento novamente, em final de março, começo de abril. Perfeito. O segundo ponto foi o asfaltamento. Uma coisa só do asfaltamento, houve um certo buchicho, como diz o Sul, quando aprovou-se aquele empréstimo para fazer asfaltamento. Isso que acabamos utilizando, né? Então, e mesmo que não tivesse utilizado, isso que eu quero dizer, fazer asfalto é tudo que as pessoas querem, quem mora numa cidade, só pode reclamar disso quem já está com a rua asfaltada, porque quem não está, isso é tudo de bom na vida da pessoa. Na verdade, quem reclamou foi só a oposição, que faz oposição ao povo de Porto Velho. Ali, alguns vereadores que queriam fazer politicagem, naquele momento, usar aquele ato lá, para se insurgir, para se mostrar contra a gestão, porque não tem sentido. O recurso, uma vez aplicado no município, ele roda, roda, roda e volta para os caixas, ou do Estado ou do município. De alguma maneira, ele acaba voltando, porque é imposto que paga daqui, imposto que paga de lá. E o ganho para a população, você ganha em saúde, que evita doenças respiratórias, conforto para a população que chega em casa. Enfim, acho que você foi feliz na colocação, Paulo. Só reclama mesmo quem mora em rua asfaltada, porque não tem sentido. Quem quer fazer confusão, porque não tem como. Quem mora em uma rua de chão, sabe como é que fica a casa. Exatamente. A comida dentro de casa, a saúde, porque na época do ar seca, o pó levanta. Exatamente. E na época das águas é pior, porque aí tem água de chuva, que pode ter leptospirose. É. O terceiro ponto que eu destacaria, é regularização fundiária. Nós fizemos... Eu tenho umas imagens, você tem aquela imagem aí, da senhora recebendo o título lá na prefeitura? Ah, uma senhorinha de 94, 96 anos. A imagem, eu nem me lembrava do que eu tinha saído. É, é verdade. A gente... Aí, olha que coisa linda. Aí, bonitinha. Ela tem 40 anos, ela está atrás desse título, ela falou, na sala de espera. Essa é outra coisa, que só sabe a importância também, quem não tem. Porque quando você já tem o título, você nem lembra que aquilo um dia foi um problema, né? Mas isso, o imóvel dela, no mínimo, dobrou de valor, com esse papel. Ela está recebendo agora. Não, e arranja o comprador, né? Porque o problema todo... Sim, arranja o comprador. Ela, de fato... Olha lá, título definitivo de propriedade. Ela, de fato, é dona do imóvel dela, hoje. Talvez eu tenha até exagerado um pouquinho na idade. Acho que é 84 anos, se não me engano. É, só sei que há 40 anos ela está atrás disso aí. Ela falou, tem mais de 40 anos, ela falou. Ela fez esse depoimento, nós estamos aí com mais 500 títulos, remanescentes, de vários setores da cidade, para entregar. Temos cerca de 5 mil títulos para entregar, se não me engano, em União Bandeirantes. Aí temos mais uns 3.500 bairro Conceição. Enfim, é um programa aí de regularização que a gente, tranquilamente, a gente vai superar a meta de 20 mil títulos que nós tínhamos para fazer nesses 4 anos de gestão. Nós já passamos essa meta. Não vamos fazer igual a nossa presidente. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas, seguramente, uma meta superada que nos traz aí uma grande satisfação de estar levando para a população essa entrega. A felicidade dela ali foi... A felicidade dela. A felicidade também minha de estar lá na hora que eu fui fazer... Exato. Foi colher o depoimento de Feliz Natal do prefeito, né? É. E calhou de alistar lá na hora, conseguimos tomar as imagens. É, eu tentei com a tal do governador, mas não conseguiu. Então, o do prefeito, pelo menos, foi acessível comigo. Ah, não, você pode já Feliz Natal levando para a população, vamos lá. Exatamente. Olha, na educação, Paulo, uma outra coisa boa. Nós implantaremos agora, já no início do ano, início do ano letivo, um projeto em parceria com o SEBRAE, que é de educação e empreendedora. Um projeto maravilhoso, distribuição de livros didáticos, capacitação de professores. Já deixo o nosso abraço para o nosso superintendente Daniel Pereira, superintendente do SEBRAE, nosso ex-governador, que esteve com o prefeito. Saudade dele, eu gosto muito dele. Então, já faz o convite para ele vir aqui. Ele também é, vou ter que ir lá. Vai fazer uma visita para ir lá. Fazer, final de ano é mais fácil. É, está fazendo um trabalho muito bom lá e esteve essa semana com o prefeito e colocou à disposição para fazer esse trabalho nas escolas de Porto Velho, um trabalho que já havia iniciado de maneira tímida, no município e agora eles pactuaram a meta de 100% das escolas públicas municipais em Porto Velho ter educação empreendedora. Uma meta bastante ousada e que com o trabalho eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingi-la. Dois empreendedores arrojados, o Daniel, que empreende muito, também nessa área pública, sindicalista, aquele que pega o boi pelo chifre mesmo e o Hildon, empresário de sucesso, entende a importância da gente levar para os nossos jovens realmente aquela veia empreendedora, fazer essa veia saltar e produzir, deixar de ser, fazer mais do mesmo para a nossa capital. Nós precisamos realmente de empreendedores, gerações que venham aí fazer a diferença para a nossa capital. A educação é algo que a gente trabalha e fala muito aqui no programa, é algo importante. As crianças estudaram, os meus filhos estudaram na escola do município. O Antônio Ferreira é uma das escolas que sempre destaque pela qualidade do ensino que tem e realmente, eu acredito que se esse trabalho for levado a sério, comprometido, quem ganha são as nossas crianças e isso é muito bom, é fantástico, realmente, tanto o Daniel Pereira quanto o Hildo foram muito felizes em reativar e assumir esse compromisso com a população e com as nossas crianças. Eu acho que 2020 vai ser promissor nessa área, com certeza. A Thay deixou a pergunta das perspectivas do próximo ano, mas assim, depois de a mão comercial, tá? Perfeito. Aí você vai falar do que a gente já pode esperar a partir de janeiro, de algumas mudanças, algumas coisas novas que estão por vir, e fique à vontade depois até para se dedicar à população, já que você é um secretário tão importante, para se dirigir à população também em termos de alento e desejando suas boas festas. Mas tudo no próximo bloco. Tá bom, meu querido? Jogo rápido, é num lá, outro carro. essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis, como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um Estado melhor e quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde. Próximo à Praça da Pirâmide com as principais especialidades médicas e exames laboratoriais com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde. Atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso. O maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes, diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você que quer comprar um convite Olha, são só pouquíssimos Já tem, pode só vender uns 50 desses Você que sempre quis ser maçom Quer conhecer a maçonaria de pé, está o melhor lugar É um lugar como esse Vai estar cheio de maçom lá, vai estar eu, vai estar o Pianta Vai estar a Thais que está aqui do meu lado Acho que deixar até o Basílio vai estar lá Então Vamos lá pessoal Está aí, parte da renda será utilizada Para a construção da sede da Inspetoria Litúrgica Do Estado de Rondônia Liga nesse telefone que está aparecendo aí Reserve para você, para a sua esposa E passe um réveillon ao lado das pessoas de bem Que são gente boa mesmo E que você vai conhecer um monte de maçom da cidade Se você está chegando agora No município e quer conhecer Um pessoal diferente, está aí Liga nesse telefone aí Diga que viu aqui no programa E aí compre o seu convite Eu te encontro lá, te dou um abraço lá com certeza O meu abraço é de graça Mas o jantar é 150 por cabeça Thais, quer comentar aí rapidamente? Muito bom, eu espero que Quem tiver a oportunidade de participar com a gente Nesse último dia do ano E a entrada do ano novo Liga para o Aldino E venha fazer parte dessa festa Vai ser importante, vai ser bacana Perfeito, então réveillon 2020 da maçonaria Perfeito, voltando agora para você Vamos lá Bem, eu ficando em Porto Velho Com toda a certeza do mundo eu vou lá Porque pelos pratos que eu vi ali Para a companhia O Aldino Muita comida árabe vai ter Enfim, Micael Com certeza estará por lá Juscelino, enfim Uma tropa aí fantástica E perspectiva para 2020 Foi perguntado Eu colocaria como item número 1 A reforma das nossas unidades de saúde Nós faremos a reforma de 100% Das nossas unidades de saúde Incluindo a nossa maternidade Essa semana eu estive lá Na maternidade com a doutora Marilene Penatti Nossa diretora E a maternidade já vem funcionando bem E a gente vai dar ainda mais dignidade Para as nossas mães Para as nossas pequenas portovelhenses No nascimento Acho que esse será nosso Legado prioritário Legado da gestão Hildon Chaves Para a população de Porto Velho Vamos centrar O nosso trabalho Na reforma dessas unidades São emendas parlamentares Um pouco de recurso próprio Do município Mas emendas parlamentares Dos deputados Mariana Carvalho Expedito Neto Ainda deputado Garçom Deputado Luiz Cláudio Também colocou recurso Enfim, um esforço Se tiveram fazer nenhuma injustiça Deixar alguém Que algum deputado colocou recurso de fora Mas um esforço muito grande Da Silvia Cristina Também Que apesar de ser Desde Paraná Colocou emenda Aqui para Porto Velho Por ser a nossa capital Realmente penso que Todos os deputados Têm que olhar Um olhar diferenciado Então nosso agradecimento E esse vai ser um grande legado Que essa gestão Hildon Charles Vai deixar Para a nossa população De Porto Velho E aproveito Esses instantes finais Para desejar Um Natal Harmonioso Maravilhoso Para todo portovelense Que realmente O nosso bom Deus Abençoe a todas as famílias Que o ano de 2020 Seja próspero Um ano de muita luz Muita paz Um ano tranquilo Um ano eleitoral Que nós sabemos Que os ânimos Estão sempre acirrados E temos certeza Que será uma Política limpa Não sabemos ainda Se o nosso prefeito É ou não candidato A reeleição Ele ainda decidirá Nesse ano de 2020 Mas independente disso Desejamos a todos Os portovelenses Um ano cheio de paz De muita luz Harmonia E muita união E para nós Muito trabalho Pela nossa Porto Velho Que Deus abençoe A cada um de vocês É, acho muito importante Esse pacote aí De obras Para as unidades De saúde É, eu acho que Esse último ano A própria prefeitura Investiu Inclusive na Na capacitação De Dos seus profissionais Em parceria com o Sírio-Libanês Com o Einstein É, nós estamos Terminando aí Uma pós Eu faço parte Dessa equipe Trabalhando com o tema De mortalidade materna Eu acho que Essa reforma E essa reestruturação Na maternidade Do município Será de grande importância Assim como A equipe de Tuberculose Diabetes Também Com os estudos Todos em gestão Em saúde Informados por evidências Com profissionais Gabaritados E também aproveitando Rapidamente Mandando um beijo Para todas as doulas Do nosso município Do nosso estado Porque hoje É o dia das doulas E agradecemos E agradecemos Esse trabalho maravilhoso Que vocês fazem Junto com as nossas gestantes E até o próximo programa Vazílio Boas festas Está para você Obrigado E para todos nós Temos 2020 Um ano ainda melhor Será Se Deus quiser Ele quer Que Deus te abençoe Também Que siga filho E a casa é sua Para o que precisar Tá bom Obrigado Amém E por hoje é só Pessoal Que o grande arquiteto Universo Continue descobrindo a todos Com sua luz Sua vida Seu amor E eu te encontro aqui Com certeza No próximo programa Foi um privilégio Ter estado com vocês Até lá Tchau